E a sanfona Então você quer me atiçar E nessa gana te amo Você me ama Esse forro ao baixo da cama Não tem como evitar Rapadura é doce, mas não é mole não Amor comprometido é perigo e confusão Rapadura é doce, mas não é mole não Amor comprometido é perigo e confusão Rapadura é doce, mas não é mole não Amor comprometido é perigo e confusão Rapadura é doce, mas não é mole não Amor comprometido é perigo e confusão E a sanfona vai gemendo, remoendo O sanfoneiro bebendo O forró não vai parar você e eu Dançando, se encostando, se relando Se esfregando até o dia clarear Nesse salão, levantando poeirão No meio da multidão Você quer me atiçar E nessa gana te amo Você me ama Esse forro ao baixo da cama Não tem como evitar Rapadura é doce, mas não é mole não Amor comprometido é perigo e confusão Rapadura é doce, mas não é mole não Amor comprometido é perigo e confusão Rapadura é doce, mas não é mole não Amor comprometido é perigo e confusão Rafa Dura é doce, mas não é mole não Amor comprometido é perigo e confusão